Música Salve galera do Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera vamos fazer agora uma invasão de vingança épica, beleza galera? Vamos lá, se bora! Galera, a base que apareceu aí, ó, Knight, mano, base, tô de bola, tá? Muito louca, vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui quais são os melhores locais aqui, os melhores baús para você poder estar entrando e se aventurando aqui nessa incrível base, vamos lá! Beleza galera, chegamos aqui, é o seguinte, mano, a base tem muito baú, véi, baú gigantescos, eu vou mostrar para vocês aqui os melhores baús, certo? Eu vou gravar um vídeo, mano, sendo que eu estou fazendo bastante nas lives aí, se caso você não está acompanhando as lives, todo dia aí às 21 horas, certo? Tem live aqui no canal com dicas e estratégias de jogo, tá? Que eu mostro como que eu faço para estar abrindo a base inteira. É o seguinte, mano, vamos explodir aqui, explodir bem do lado aqui, tá? Pera aí, não nesse quadrado, tem que ser... Pera aí, é nesse quadrado aqui, ó. Pode pegar esse barriga, né? Esse que tem do lado aqui não, ó, certo? Estouramos o baú aqui, perfeito, agora eu vou fazer a eliminação dos zumbis aqui, ou, quer dizer, o Dark vai fazer a eliminação dos zumbis aí. Pronto, já foi feita a eliminação aqui, galera. Eu vou fazer aquela estratégia lá, bug, da morte, tá? Dá para você morrer e levar mais itens aí para a sua base. Eita, pega, mano, eu vou fazer isso agora, tá? Vamos já fazer isso daqui, tá, galera? Colocar aqui os recursos na nossa moto. Vou nem ficar quebrando, me aventurando muito não. Então, certo? Já levei o C4 aqui, gasosa também. E já vou fazer o esquemizinho, o esquema da morte aqui, tá, ó. Vale lembrar que você só pode fazer uma única vez na base, né? Não pode tirar itens das mensagens dentro da base, também não pode ter saído e entrado. Vamos lá. E aqui na base, galera, vamos guardar todos os recursos, mano. Isso mesmo, olha aqui, ó. Bloquezinha, mano, essa temporada de 16, levou bastante arma, né? Porque deu o bug aí da invasão e a invasão sumiu. Não consegui fazer a invasão durante um bom tempo, certo? Isso aqui me ajudou demais, mano. Deixa eu até colocar alguma coisa aqui, para os invasores levar. Pera aí, deixa eu colocar esse machado aqui, que eu não sei se tem alguma isca aqui para eles, né? Eles levaram tudo. Então, antes que isso aconteça, deixa eu colocar já alguma coisa aqui, ó. Certo? Vai que eles me invadam de novo daqui a pouco. Vamos lá, terminar essa invasão. E dar para vocês aí o restante dos itens que tem lá na base, né? A gente pegou tudo aqui, então vamos lá, bora. Prontinho, fazendo esse procedimento, pode ver que a base, ela continua aqui normalmente, tá? Só fazer esse procedimento que eu falei, não tirar nada das mensagens dentro da base, nem ter saído e entrado dela, tá? É entrado nela de novo. Só entrou aqui, fez o procedimento, vamos lá, para a gente estar limpando, que tem bastante arma aqui, hein? Beleza, galera, voltamos aqui na base. Vamos para cá, por esses espinhos aqui, ó. Vamos lá pegar... Mano, para falar a verdade, vamos já colocar a moto lá para cima, certo? A gente já colocar os itens nela. Base muito boa, ainda tem bastante baús aqui para a gente poder estar... Ufa, pode sair para fora da base, não. Aí, beleza. Deixa a moto aqui mesmo. Galera, está chegando no canal através desse vídeo aqui, na descrição, tem a playlist completa aí, de todos os vídeos aqui do canal, tá? Caso puder, é claro, considere realizar um Pix também. Tem um PixPay aí na descrição para melhorias de equipamentos aqui do canal. Para trazer essas coisas aqui. E lives aí, galera, opa, deixa eu colocar aqui. 21 horas, hein? Todas as noites aí, 21 horas. Vai lá acompanhar, que o barato é bem legal. Vamos já... Do dia C4 aqui, ó. Você vai encher a moto todinha ali. Vai vir mais zumbi também, a gente faz a eliminação deles. Kabum, meu, kabum, Teribum. É que... Encheu a moto, hein, galera. Vamos até colocar... Vou até levar essa garrafinha aqui. Deixa eu levar esses zumbisados tudo para lá. Faz a eliminação deles aqui. Pronto, já foi feita a eliminação. Agora vamos aqui... Opa, esse aqui a gente já pegou tudo, né? As armas que tinha aqui. Agora vamos abrir esse outro. Muito bom. Daqui a pouco vai vir mais... Uuuuuh, BSS, AKGlock. Que coisa boa, hein, galera. Vamos já... Pegar esse outro baú aqui também, tá? Que não vai acabar para aqui não, garoto. Eita, lá é a coisa boa demais. Pegar esse pacãozinho aqui. É... Comida. Por enquanto deixa assim, tá, galera? Por enquanto deixa assim. Vamos lá para a outra parte lá. A nossa moto ali já encheu, né? A moto já encheu. Mano, eu nem gastei o cartelo. O Dark fez a eliminação de todos os zumbis aqui, tá? Vamos quebrar esse outro baú aqui. Vou arrastar esses zumbis. Eita, pega. Deixa eu arrastar esses zumbis para lá. Fazer a eliminação deles, tá, galera? Mano, eu não vou gastar arma nenhuma. Para falar a verdade. Deixa eu desvir tudo aqui. Eu vou arrastar esses cantinhos ali e deixar o Dark descansar. Caraca, o Dark resistiu bem aqui, hein, velho? É, esse cartelo vai ficar para trás. Vamos colocar esse aqui. Certo? Essa cura também a gente não vai precisar mais. Agora deixa ela aqui por enquanto. Vamos aqui. A gente já pegou. Opa! Olha! Se liga, galera. Quanta glock, mano. Quanta glock. Vamos abrir esse outro baú aqui também, tá? Eu estou abrindo, digamos, aqui os melhores baús, tá? Se vocês quiserem aí, ou a roupa da SWAT. Coisa boa, hein? Coisa boa. Vamos abrir mais um baú aqui para a gente estar fazendo esses machados aqui, tá, galera? Pronto. Nem precisa estar abrindo mais nada. Acho que já fechou, né? Acho que já fechou, né, galera? Vamos colocar aqui essas glockzinhas para cá, ó. Espera aí. Opa! Coloquei as armas aqui para baixo e tudo. Ó, aqui vamos agilizar. Coloca aqui. Eu acho que dá para colocar mais um uniforme da SWAT aqui, perfeito? Vou colocar aqui. Beleza? Opa, não. Isso. Faltou só a calça, hein? Mas então a gente leva isso daqui, tá, galera? Não tem problema, não. Faltou só a calça da SWAT aí. E para finalizar, vamos pegar todos esses kits médicos. Pega tudo. Coloca isso daqui para cá. Eu acredito que a invasão aí tenha finalizado, tá, galera? Com muito sucesso, tá? Conseguimos todos os recursos aí. E olha aí, galera, o tanto de arma. Acredito que a gente não tenha deixado nenhuma arma para trás. Certo? Olha o tanto de coisa. Para lembrar que a gente levou também ali muitas armas, né? Foram oito ali, o slot, né? Beleza? Eu acho que não estou deixando nada para trás aqui também, não. Vamos só pegar essa comida aqui, ó. Mano, muito bom, muito bom, muito bom. Fechou, tá? Muito bom. Olha aqui, kit médico até umas horas. Armas também. Opa da SWAT e tudo mais. Não deixamos nada para trás. Beleza, galera? Então, se você chegou no canal através desse vídeo aí, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade. A avaliação do vídeo é muito importante. Beleza, galera? Tamo junto. Grande braço e fui! E aí